Música Produzido pelo mesmo time da série de Mega Man, DuckTales venderia mais de um milhão de cópias pelo mundo, se tornando o título mais vendido da Capcom para o Nintendinho. O jogo foi elogiado pelo seu controle, jogabilidade, não linear e apresentação, sendo frequentemente citado em lista dos melhores jogos do Nintendinho. Um diferencial forte de DuckTales foram as passagens secretas, e são muitas. Basta perceber que aquela tela que anda mais do que devia, lá se encontra as passagens secretas. Paredes falsas, espelhos com passagens secretas, lugares com cordinhas quase perceptíveis, que escalando-as, levam a outros lugares, enfim, permite a exploração. Este é um fator muito coerente com a caça com os tesouros, que é DuckTales. Existem também dois tesouros extras, que estão em duas fases, na Lua e na Minas Africanas, pegando-os, mais dinheiro para a fortuna de Tio Patinhas. Outros tesouros extras que dão a você, quando você fecha o jogo pela primeira vez, 10 milhões de grana. Aí, aparecem no jornal, divulgando as descobertas de Tio Patinhas sobre estes novos tesouros. DuckTales foi um jogo lançado em 1989 pela Capcom, e era um jogo de ação-plataforma. Quando abre a primeira tela do game, você já se depara com a trilha sonora da abertura do desenho animado. O jogador pode optar pela dificuldade desejada, fácil, médio e difícil. Ao começar o game, aparece Tio Patinhas sentado em um grande computador, com vários destinos e tesouros. Neste jogo, há cinco ambientes, a Amazônia, Transilvânia, Himalaia, Minas Africanas e a Lua. Cada um deles reserva um tesouro, após enfrentar cada chefe, a escolha por qual lugar ir, de acordo com a vontade do jogador. O único impedimento é nas Minas Africanas, aonde que para passar pela porta chaveada, é preciso buscar uma chave escondida na Transilvânia. Mas só, aliás, este tipo de dinâmica, de idas e voltas, depois foi que deu a inspiração ao Quackshot, um jogo do Pato Donut, de viagens famosas no Mega Drive. Há também uma fase final, que é a sexta, onde você volta à Transilvânia para um novo tesouro, um novo chefão. Em DuckTales, os jogadores controlam Tio Patinhas, enquanto viajam ao redor do mundo, num espaço em busca de cinco tesouros, para aumentar sua fortuna. Tio Patinhas pode se locomover e atacar inimigos usando sua bengala no chão, pode palançar a bengala para atacar os inimigos e abrir ou atirar em certos objetos. Ao pular, Tio Patinhas pode pular com sua bengala de maneira semelhante a um pula-pula e atacar os inimigos por cima. Essa mecânica também permite que ele alcance áreas mais altas e salte áreas mais perigosas. Ao longo das fases, havia a possibilidade de fazer uma rota diferente para chegar ao mesmo destino. Na Amazônia, você pode ir pela superfície, enfrentando os macacos, abelhas e cobras, ou pelo subterrâneo, vencendo aranhas gigantes. Por exemplo, isso dá mais flexibilidade ainda ao jogador, permitindo a exploração. Como o jogo é sobre caçadores de aventura, nada mais justo. O repertório de personagens foi bem diversificado e agradou bastante os fãs. Também manteve a coerência com o desenho, além de permitir uma história não linear e um dos fatores de sucesso desse jogo. Ao longo do caminho, o jogador pode achar diamantes escondidos em baús de tesouro aparecendo em certas áreas, o que aumenta a fortuna de Tio Patinhas. E o personagem encontrará vários outros da série. Eles cumprem diversas funções, como fornecer dicas, oferecer itens úteis, abrir acesso a novas áreas, ao mesmo tentar impedir o progresso de Tio Patinhas. DuckTales é completo, tendo diversões personagens e cenários que permitem exploração, caminhos diferentes a serem percorridos, passagens secretas, roteiros não linear, final extra a ser liberado. São tantas variáveis positivas, que para um jogo de Nintendinho, é fantástico ver que foi trabalhado em termos de dificuldade. Se você quer realmente desafio, jogue no modo difícil, pois os outros modos acho fácil até de fechar. Vale a pena! DuckTales foi um jogo da Disney que deu muito certo. A Capcom, já vencedora em diversos jogos na época, basta citar a série Mega Man, trabalhou muito bem neste game. Tanto que se percebe bastante a influência da qualidade gráfica e a dinâmica do game. Apesar do preconceito que existe com jogos baseados em filmes ou desenhos, DuckTales inovou. Trouxe um game pequeno para ser fechado, mas cheio de possibilidades e explorações. Realmente um jogo grande a ser apreciado para todos os fãs do Nintendinho e de DuckTales e a nostalgia total. Agora vamos para o segundo game. Em 1993, a era de 16 bits já estava por cima. O Super Nintendo era o videogame mais vendido, apesar do Mega Drive estar sempre bem próximo. Os velhos consoles de 8 bits já se preparavam para se aposentar. O Master System já era passado nos Estados Unidos e Japão, continuando apenas em alguns países da Europa e no Brasil. O Nintendinho já não era mais como antes, mas ainda tinha jogos com alguma notoriedade. Esta estava entrando no último ano de Estados Unidos e no Japão ainda durou até 1994. Esse último ano da Capcom foi uma das empresas que mais se dedicou ao velho console. Afinal, eles transformaram séries como Mega Man em grandes sucessos graças ao Nintendinho. Nisso surgiram novas versões de sucesso passadas da Capcom. Dentre elas, Mega Man 6, Mighty Final Fight, Shippendale Rescue 1 e 2, entre outros. No Nintendinho era assim quando juntava a Disney com a Capcom, tinha certeza de um jogo bom, divertido e bem feito. Foi assim com DuckTales, Shippendale, Tully Spin, Darkin'Duck e até mesmo o jogo da Pequena Sereia. DuckTales 2 trouxe algumas inovações que manteve o charme do primeiro jogo e é assim que a nova aventura começa. A desculpa para o roteiro é previsível. Um tal de Fergus escondeu o tesouro em várias partes do mundo e Tio Patins e sua trupe parte para a caça. Os novos locais de exploração são o velho castelo da Escócia, a ilha de Mu, as cataratas do Niagra, uma pirâmide no Egito e um navio do Triângulo das Bermudas. E os patos trigêmeos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, encontram um pedaço de um mapa do tesouro no porão da casa do seu tio. O pato mais rico do mundo, o mapa que leva ao grande tesouro da família MacDuck, os pedaços do mapa estão espalhados pelo mundo e de alguma forma, Tio Patinha sabe exatamente onde esses tesouros estão e parte atrás deles. Assim como no primeiro jogo, DuckTales 2 não é lineal, ou seja, você pode escolher livremente qual estádio jogar. Você faz do seu jeito, mas existe uma ordem lógica na parada. Por isso, porque dos 5 estádios iniciais, 3 deles tem upgrades para a bengala do velho pato. Upgrades necessários para catar bônus de ante, esses upgrades são fornecidos pelo Professor Pardal, que fica escondido nas fases das Cataratas do Niagra, do Triângulo das Bermudas e na Ilha de Mu. Novidades comparando ao original. A única novidade realmente nítida são os upgrades feitos na bengala do velho Patinhas, que podem ser feitas e encontrados no Professor Pardal durante algumas fases, como já foi dito antes. Fazendo esses upgrades é possível quebrar blocos mais pesados, empurrar certos blocos, dentre outras coisas. Há ainda a lojinha de itens no fim das fases, onde além de itens de cura e outras utilidades, é possível comprar aqueles itens de aumento de HP, que no original estavam escondidos em algumas passagens secretas das fases. O tempo limite para terminar a fase foi retirado, pois além de desnecessário, as fases estão muito maiores e cheias de caminho, o que vai dificultar a vida de quem sai caçando os itens das fases. Mas nem tudo são flores em DuckTales 2. A empolgante trilha sonora do primeiro jogo não está mais presente. As músicas não são chatas, mas não é um tanto quanto simples comparado ao primeiro jogo. Há ainda algumas diferenças nos efeitos sonoros, os mais notáveis efeitos sonoros, quando se mata o inimigo, eram um tanto escandalosos no primeiro jogo. Neste departamento, mais discreto aqui no segundo game, o que pode agradar uns e outros podem sentir falta. Os cenários, apesar de gráficos um pouco melhores, também não são tão marcantes como no anterior. Já a dificuldade continua mediana, sendo ainda mais difícil passar de algumas fases. Os chefes continuam mongolões e morrendo fácil. Ainda assim, acho que DuckTales 2 é um jogo mais que se destaca no período da despedida do Nintendinho. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bola aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou. Até a próxima. Fique com Deus. Fui!